Alô você meu amigo, minha amiga, seguidores do canal, você também chegando pela primeira vez, agradeço a presença de todos, sejam muito bem-vindos, trazendo para vocês moedas raras e algumas raríssimas de 200 reais, moedas de prata do Império do Brasil, moedas em homenagem ao grande imperador Dom Pedro II, na verdade, peguei muita gente aqui, muita gente não percebeu isso, pouquíssimas pessoas percebeu, um detalhe que eu fiz aqui, se você percebeu, antes de eu falar, diga aí nos comentários, ah, professor, eu já sabia, o que vocês sabiam então? Então, me diz aí, ó, na verdade, aqui tem duas moedas de 200 reais, vou pegar na mão que fica melhor, né? Ó, duas moedas de 200 reais, aqui. Então, ó, vou tentar botar bem de pertinho, ó, 200 reais, 1860, aqui, 200 reais, vou virar essa aqui, ó, ó, você vê aqui, o inverso, diferente, ó, viu aqui, é diferente, a coroa, se quer uma coroa achatada, que é a coroa comprida, vai lá em cima, os ramos aqui muda também, a esfera armilar, tudo muda aqui, e 200 reais, tá aqui atrás, certo? Então, são duas moedas de 200 reais, agora eu vou virar aqui mais uma vez, tá? Então, cuidado para não confundir essas moedinhas de 200 reais. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tirar essa aqui, tirar essa aqui e deixar do Pedrão, deixa eu pegar na palma da mão, mas a gente vai tirar o Pedrão aqui. Então, essas moedas aqui foram cunhadas apenas para circulação em 1867, 1868 e 1869, ok? Deixa eu botar ela aqui novamente. Esqueci de mostrar aqui, tem as iniciais aqui do gravador CL Christian Luster, tá? CL Christian Luster. Então, eu vou mostrar no catálogo as moedas de circulação normal, 1867, 1868 e 1869. Essa aqui, vocês prestem atenção nessa moeda aqui, deixa eu gerar ela. Tá vendo isso aqui, ó? Esse laço aqui, tem os ramos aqui de tabaco e café, e aqui unidos por um laço. Algumas moedas de 1867 saíram assim, ó, sem alcine, é chamada moeda do galho solto, tá? Se eu não tiver esse laço, é a moeda do galho solto. Então, muda o valor dessas moedas. Vou levar vocês para o catálogo, mas antes, queria poder contar com o like, com a joinha de cada um de vocês. E eu vou mostrar o grande segredo dessas moedas, que vocês têm que prestar atenção. Eu falei que as moedas de circulação normal, 1867, 1868 e 1869, mas teve moedas de outros anos que não circularam, tá? São moedas raríssimas, lembra que eu falei no início do vídeo? Moedas que valem 50 mil reais. Isso mesmo, moedas que valem 50 mil, vem comigo. Então, moeda de prata, 2.5 gramas, 18 milímetros, do Pedrão. Essa aqui é a foto de 1867 mesmo, então, presta atenção aqui, ó. A moeda normal, vale 50 reais, MBC, 80 soberba, 150 a flor de cunho, mas com ramo de café solto, tá? Valeu, assim, um laço, vale, ó, 1.200, MBC, 2.000 soberba, 3.000 a flor de cunho, tá? E as demais, 50, a de 1869, vale um pouquinho mais, 100, 200, 450. Então, se liga nessa moeda de 1867, se tiver os galhos soltos, é raríssima, pode valer tudo isso aqui, tá? Agora, vamos para aquele segredo dessas moedas de 200 reais do Pedrão, é a do Pedrão, tá? Tem outras moedas de 200 reais, mas se vocês entrarem na playlist de moedas de prata, você vai encontrar essa moeda de 200 reais lá, tá? Onde eu explico tudo, são dois tipos também. Bem, e por falar em playlist, antes de ver qualquer vídeo, é bom acessar as playlists, ver o que tem de importante. Inclusive, para vocês verem algum vídeo com valores corrigidos e atualizados, tem que entrar na playlist, porque só na playlist você vai conseguir encontrar grupos de vídeos, tudo agrupado ali, baseado no catálogo Vieira de 2024, com valores corrigidos e atualizados. Se você entrar ali atualmente no canal, você pode encontrar vídeo de 2019, 2020, 2021, com os valores lá antigos. Se você acessar a playlist, catálogo Vieira 2024, você só encontra vídeo de 2024, do catálogo 2024. Moedas, cedas é o catálogo amigo, também 2024, tá? E moedas com erro de Gomes, ainda é 2023, terceira edição. Assim que saiu desse ano, a gente muda também, correto? Também ali abaixo dos comentários tem como me seguir por outras redes sociais, deixo alguns links para vocês entrarem, e tem meu Facebook, meu particular, tá bom? Então, eis aí a moeda, olha o ano dessa moeda, mam, pam, 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 pam. Moeda de 1870, 200 réis de, de, param, pam, 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 pam. Cobre. teve cobre e prata de 1870 cobre vale 4 mil reais de prata 5 mil reais e a de 1872 é a mais rara de todas 50 mil reais moedas de prata de 1872 50 mil reais os segredos da moeda do pedrão 200 réis 1870 71 e 72 essa de cobre teve de 1870 e de 1871 a foto aqui é de 1870 essa é a moeda de cobre se você estiver contra alguma moeda de 200 réis de cores diferentes anos diferentes dá uma olhada sempre no outro que as normais 1867 68 69 a de 1870 já é moeda especial de 71 também de 72 também só ficar de olho então chegamos ao final de mais um vídeo sobre as moedas de 200 réis do pedrão pedrão imperador dom pedro segundo moedas de 200 réis 1867 68 69 além disso moedas especiais raríssimas e uma aí chega a valer 50 mil obrigado a todos pela atenção pela companhia pela audiência beijo no coração aquele abraço e até o próximo vídeo pessoal fui